Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base do preview do MK3, já em ritmo de atualização, faltam acho que 3 ou 2 dias agora para atualizar o jogo. Eu fiz algumas alterações de qualidade de vida aqui na base, coisa básica, eu deixei eles terminando de escavar o que tinha para escavar, a base está fechada agora, eu tive que colocar vários desodorizadores, porque agora eles estão ficando doentes, tem 7 duplicantes com pulmão de limo, então o que eu fiz, eu retirei o armazenador que estava aqui e passei ele aqui para o lado de fora da base, então ele está jogando as coisas todas aqui, nesse ponto aqui, Ele está jogando as coisas, está fora da base, agora eu estou deixando os itens, as garrafas de água poluída, eles estão jogando direto no caniço, o caniço ele consome 160kg por bloco, quais alterações que eu fiz mais? Ah tá, eu estava sem, temperatura corporal, está muito frio, eu estava sem cadeiras para todos os duplicantes, então tinha, além dos 9 primeiros aqui, o restante dos meus duplicantes estava tudo comendo sem mesa, estava sem o bônus do restaurante, Eu coloquei eles para ir recolhendo os itens, eles ainda estão recolhendo, tem bastante aqui para pegar ainda, tem uma boa notícia aqui, eles finalizaram aqui, subiram aqui, e nesse caminho aqui de subida, tinha ainda mais uma fumarola de gás natural aqui emitindo 300g por segundo, Fora a outra que encontrou aqui, que está emitindo mais 186g, são duas fumarolas mais ou menos, e uma bem ruim, que no caso é bem ruim essa aqui, ela libera 200g por segundo, nem isso, 186g por segundo Eu coloquei um filtro aqui, eu estou deixando pingar água quente lá em cima aqui, misturar com essa água poluída que veio lá de cima, e a água poluída está saindo daqui a 35ºC, que é o limite aqui para a pimenta coquinho funcionar Fora isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de lírio milagroso, não vai ter jeito, vou ter que fazer aqui uma plantaçãozinha de lírio milagroso, para poder usar na parte dos remédios, Então deixa eu fechar aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra base, vou deixar dois blocos aqui de tamanho, deixa eu acelerar o jogo, que está muito devagar Quanto ao desempenho do jogo, está muito bom o desempenho do jogo, não tem nem o que falar, o jogo está show de bola o desempenho, melhorou muito, 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 comparado com o que era antigamente, nossa mano, é outro jogo Vou colocar uns bloquinhos de horta aqui, vou deixar dois blocos aqui, vou fechar Até aqui de lírio milagroso está bom, mas que isso acho que é desnecessário Vou fechar aqui A subida aqui do tubo bateu exatamente na estrutura da gravitas, mas eu não sei se foi bom isso não A temperatura está ótima, a temperatura está ideal para botar a turbina para funcionar Aqui ó, 231, 252, está vendo? Passar todo esse regulito aqui numa água aqui em cima aqui A gente já garante energia tranquila aqui para essa parte aqui de cima Então, eu acho que eu não vou abrir aqui Por quê? Porque se eu abrir aqui Essa temperatura aqui vai começar a passar para o gás que entrar aqui Eu não quero isso Não quero isso mesmo Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir para cá mesmo Vou abrir para cá 4 de altura E aqui assim ó E... Tem um pouco de oxigênio poluído aqui, né? Fazer o quê? Essas alterações de qualidade de vida eu preciso fazer, tá? Porque... Agora os duplicantes... Olha, um já se curou já Inclusive eu acho que eu preciso até de outra enfermaria Acho que seria ideal outra enfermaria Essa aqui está muito pequena Eu preciso de mais postos médicos Então agora na próxima eu já não preciso mais da botica Porque dentro da enfermaria, da ala médica, né? No caso Eu preciso da cama, da privada, da mesa de jantar e só Não preciso nem de... De pia Não preciso nem de pia E são 96 blocos Então acho que eu vou fazer outra aqui, ó Vou fazer uma privada comum lá no canto só para enganar Essa aqui eu acho que essa aqui ela dá... Ela tem debuff de decoração essa aqui? Não, né? Deixa eu ver aqui Fui no lugar errado É... Privada menos 18 É isso mesmo E essa daqui... Valor negativo Vase sanitário menos 9 É, o vaso sanitário tem menos debuff Vou colocar um vasinho sanitário aqui E a amálguma de ouro E... Aqui eu tenho duas... Duas macas, né? Então eu vou colocar um... Uma cadeirinha aqui Só para ter Eu já posso colocar as camas, tá? Já posso substituir as camas Eu deixei aqui essa estrutura aqui Porque nós temos um problema nessa estrutura aqui, ó Que é o seguinte Ela tem... É... 2 toneladas e 300 quilos De água poluída a 123 graus Ou seja, tem vapor aqui dentro dela Então se eu desconstruir ela Esse vapor vai vir tudo para a base Então o que eu vou fazer? Eu desconstruir tudo aqui em volta menos ela Porque eu vou fechar aqui assim, ó Eu vou fechar aqui Vou isolar E aí pelo lado de lá eu vou quebrar aqui E vou remover esse vapor para o lado de lá Aí esse vapor vai vir para cá Vai condensar e vai cair aqui dentro de volta Ficou perfeito aqui essa saída aqui para a gente Porque aqui eu vou continuar colocando os quartos É... Eu já posso fazer cama de plástico faz tempo, né? Eu tenho que fazer essas alterações aí de qualidade de vida, tá? Não tem jeito Deixa eu ver mais o quê Hum... Aqui ele já está abrindo ali É... Aqui eu vou colocar trajes a jato Mas eu vou limitar, tá? O espaço deles voarem Tá? Para não ficar muito bagunçado Então o que eu vou fazer? Eu vou... É... Subir aqui com blocos de... Aqui eu já estou praticamente no canto, né? Do mapa, tá vendo? Aqui dá para fazer certinho aqui Nossa... Nossa parte de foguetaria, né? Dos foguetes Dá para fazer aqui, tem bastante espaço aqui Inclusive tem até um bioma gelado aqui Então eu vou aproveitar toda essa parte aqui Para fazer a parte dos foguetes E a parte da análise eu faço aqui em cima aqui, ó O painéis solares e o que tiver mais para fazer Eu faço desse lado aqui através Talvez por aqui por cima E puxo aqui por trás, tá? Essas fumarolas de gás natural E essas de vapor por enquanto Essa aqui na verdade não está nem funcionando, né? Eu tenho que dar uma abridinha nela aqui, eu acho, ó Para ela poder soltar esse vapor É aqui assim É... Deixar aberto aqui para o espaço não tem problema, tá? Porque... É... Esse oxigênio poluído aqui para mim tanto faz Perder ele ou não perder É até melhor que ele vá embora Não ficar ocupando espaço aí Aqui, vou plantar o lírio agora Cadê? Lírio milagroso Realidade 9 Só precisa de cloro Pronto Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui E vou abrir aqui E vou pegar tudo esse cloro para mim Inclusive vou escavar as barrelas tudo aqui Que der para escavar, né? De barrela E aí ela já vai Também liberando aí no... No ambiente Deixa eu ver... Quanto tem de cloro aqui? Tem quase 2kg E aí esse cloro vai vir para cá, ó Certo? E aí o lírio vai crescer tranquilo Eu deixei aqui com um espacinho Porque eu estou com medo do gás Do dióxido de carbono Mas eu acho que não vai ter dióxido de carbono aqui Porque eu vou travar todo o dióxido lá no espaço Eu não quero ficar tratando dióxido de carbono de foguete não Que é muita coisa e, sabe? Tipo, não vale a pena, mano Não vale a pena Ó, fecharam aqui, beleza Aí eles não conseguem mais entrar por aqui Agora eu vou desconstruir esses blocos aqui Desconstruir... Estruturas Agora eu posso desconstruir isso aqui Assim que eu desconstruir vai sair vapor aqui, mano Vou primeiro finalizar aqui E eles fecham aqui Será que eles conseguem construir aqui? Não, né? Eles arrumaram a parte das prioridades, tá? Não... Descancelei a desconstrução Agora não laga mais o jogo Quando você entra na tela de prioridades Agora o jogo está normal Aí deixa eles construirem essa parte de baixo Aí vai ficar isolado aqui Aí eu desconstruo essa... Essa refinaria Água está tranquilo Quanto de gelo a gente tem? Tem 4 toneladas de gelo ainda Fora o que a gente tem disponível de água Para puxar aí de outros lugares Acho que eu tenho bastante água, inclusive Aqui... Olha a quantidade de água que eu tenho aqui, cara Muita água Inclusive essa bomba aqui Eu acho que seria ideal Eu abrir aqui Eles conseguem descer Desconstruir aqui Estava aqui Fazer outra bomba aqui embaixo Para puxar a água daqui de baixo A temperatura aqui deve estar subindo, né? Ah, está subindo já a temperatura Eu estou fazendo... É... É, nióbio... Estou fazendo tungstênio já, tá? Já para me preparar aí Para... Para deixar tudo pronto Já o tungstênio Que eu vou usar também na parte do foguete ali Tungstênio, né? E aqui está tudo perfeito Ó, já vai começar Passar para cá já o cloro Vou colocar o armazenador aqui com a barrela Cadê a barrela? Cadê a barrela? Cadê a barrela? Cadê o armazenador? Colocar esse aqui Colocar esse aqui E... Certinho Eu estava trazendo a barrela para cá Acho que a barrela está aqui, ó Ela está bem aqui Perfeito O que que eu preciso fazer mais aqui agora? Eu preciso tirar essas coisas daqui aqui e fazer aqui a mais uma área de agora com a parte da música né eu preciso desses bônus de moral aí depois eu vou precisar eu vou desconstruir isso aqui vou desconstruir isso aqui vou construir outro lugar tá essas coisas aqui a parte da base aqui tá oxigênio tá bem de boa tá esse oxigênio aqui é mais que o suficiente tá acontecendo aqui que tá diminuindo deixa eu ver aqui como é que tá a tubulação ah tá a maior parte do oxigênio aqui tá saindo pra cá eu tenho uma tubulação de oxigênio aqui e seria essa aqui ó essa tubulação aqui eu poderia tá mandando ela direto pra cá porque tá indo tudo pros trajes ou pra esse outro lado aqui né mas por enquanto não tem problema deixar assim tá o oxigênio ele vai ele vai se adequando aqui ele vai saindo por aqui conforme eles for consumindo vai vai se ajeitando aqui o oxigênio um pouquinho de dióxido aqui embaixo que eu acho mas o o removedor de carbono ele tá dando conta ali aqui tá tudo certo já parei de produzir cogumelo e eu acho e o ideal é aproveitar essa área aqui para plantar e aí deixa eu ver vai tá temperatura aqui tá frio mas nem tanto né a frio mas nem tanto chegou mais um duplicante vamos ver se tem alguma coisa de bom tava são atletico um bexiga pequena hemofobia decorador de interiores e deixa eu ver e agora vou precisar de gente com escavação né vou começar a escavar bastante vou pegar o nicolas então deixa eu ver quem é que vai ser o nicolas aqui só um minutinho deixa eu ver quem foi o último aqui ó a fazer comentários aqui foi o bruno fortes bruno fortes seja bem vindo brunão você mano você escava aí dá uma corridinha e aí beleza agora eu tenho que construir lá em cima né já desconstruir e esse tubulação aqui por enquanto é esse aqui o pessoal chegar rápido lá no espaço e aqui vou subir uma escadinha normal né não dá para ser de plástica senão ela vai derreter até aqui tá bom uma cuidado aqui que o regolito vai prender o duplicante ficar sempre esperto com isso tava subindo um fio para cá não tava tá aqui o fio lá em cima tem que subir energia tá não tem jeito não corre da responsabilidade não tem que chegar energia lá em cima e para não correr o risco do duplicante ficar preso eu vou fazer eu vou colocar aqui já um robô minerador eu sei que ele vai aquecer até quebrar fazer ele até de aço aqui assim ó aí não vai deixar o duplicante morrer ali de graça aí ótimo e aqui para essa água descer ficar esperto aqui na quantidade de água tá caindo aqui ó perfeito aos pouquinhos vão recolher na água a água que ficou poluída para pôr no caniço eu tenho quantas fibra de caniço aqui em os seis por enquanto a maior parte eles já guardaram a ver ingrediente industrial aqui em 77 fibra e aí limparam aqui deixa eu remover esses cabos é ótimo essa energia também tem que remover daqui e aí é perfeito é uma porta aqui uma aqui é esse caniço aqui me zoou né e pega de caniço aqui passar ele para outro lugar e ele para cá sempre bom ter um canicinho aí para ficar colocando essas garrafas de água poluída aí ó o clírio aqui já tá crescendo já para cá eu vou trazer e é coletar somente e cadê minério consumível barrela prioridade 9 porque agora eu vou remover daqui não desconstruir não e vou e rapaz será que eu vou conseguir clicar nela aqui terra poluída cobre hum apertei de novo vou fazer isso consigo voltar abscali terra poluída cobre aí coletar prioridade 9 eles vão levar essa barrela para cá e isso garoto não ele trouxe para cá prioridade 8 aqui e prioridade 9 aqui aí beleza a barrela soltou no cloro aqui já soltou né agora tem que achar ela aqui de novo era a primeira ae ae o que eu fiz aqui mano coletar prioridade 9 orra tá difícil hoje ae solta essa barrela aí mano isso beleza mil quilos ali de barrela uma tonelada é muita barrela perfeito o estresse está controlado é que está lá em cima construiu já o robô minerador agora eles não ficam presos né o robô minerador se cai olha lá ele tira o regolito e aqui eu vou começar o processo já de isolamento coloco reforçado pode ser aqui isolamento não né de proteção coloco reforçado não isola nada já foi quase tudo já mano só nessa subidinha aqui já gastei quase tudo que eu tinha a aça é embaçada mano eu preciso voltar a produzir o aço deixa eu ver aqui se saiu aqui o vapor ah tá tem que desconstruir ó assim que desconstruir aqui vai só vir o vapor porque eu não não podia abrir isso aqui desconstruir isso aqui na base olha lá olha aí tá vendo isso aqui mano ia dar um trabalho ali dentro da base aqui aqui tá controlado aqui tem traje tudo mais então tá tranquilo e agora é só deixar igualar aqui a temperatura uma garrafona aqui de água poluída com 400 quilos a 63 graus e temos vapor aqui a 116 graus que vai baixando a temperatura aqui aos poucos e vai cair pra cá olha lá o vaporzão imagina isso aí na base trabalho que ia dar isso aqui vem pra cá duas portinhas aqui um monte de material aqui no chão então aqui eu vou fazer agora eu tenho muita energia tá nesse mapa aqui eu tenho muita energia disponível vou tomar alguma de ouro vou fazer a casa do som aqui não, aqui não isso vai me atrapalhar dois pra lá é, não vai dar pra ficar centralizado infelizmente então vai ser aqui e o bicho vai pegar isso aqui consome 960 eu tenho linhas de energia disponível aqui tenho várias 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 cabo condutivo aqui eu tenho uma que eu já posso mandar direto pra lá vai ligar em dois essa aqui conecta dois quero ver se vocês não vão dançar agora e aqui eu tenho outra disponível pra ligar aqui e aqui fora isso eu preciso agora de algumas decorações deixa eu pensar aqui eu já posso construir as decorações normais eu tenho o duplicante já que é artista os mais novos os que entraram recentemente eu coloquei eles aqui o Felipe o Minsky e o Games Forever são artista mestre os dois eu coloquei eles dois com essa produção agora eles vão cavar e cavar e o restante eu não vou distribuir ponto nenhum por enquanto tem mais alguém sem boné? vamos dar um boné aqui pro pessoal o Zé Pinto pode ser engenheiro de traje engenheiro de traje você não tem boné o restante fica com o que tá ok preciso de umas estruturas de decoração o que eu posso pôr aqui no meio acho que cabe uma das sabe apesar de eu não gostar muito dessa estrutura grande o bloco de mármore depois eu vou colocar ele cabe certinho aqui aqui ele não cabe vou dar uma decorada aqui um bloquinho de metal aqui porque não de ouro só pra dar aquele boost na decoração e aqui não cabe mais nada no chão aqui já era o chão aqui já tá coberto uma moldurinha aqui em cima de granito e pronto né aqui não cabe mais nada aqui dentro agora aqui retirar esses vasos certo e aqui eu vou continuar com quartzo mas eu já vou fazer a cama já cama confortável já essas alterações de qualidade de vida elas não são obrigatórias inclusive esse update quality of life né mais do mesmo né temos de mecânica mais do mesmo tirando aí a máquina de gelo dois, três, quatro, cinco, seis, sete eu vou subir todos os quartos oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito pode remover isso aqui também aqui aqui é um caniço um cano quebrado isso aqui tem de tubulação aqui que tá me atrapalhando aqui tem que sair tudo daqui aqui também esse cano aqui tá errado acabando minha água limpa ali pra fazer deixa eu ver que eu posso prontar aqui vou colocar aqui só quando estiver abaixo de duzentos e cinquenta pra essa água começar a subir duzentos e cinquenta e aí fecha e essa água vai pro sistema de geração de oxigênio porque uma tá ficando praticamente sem funcionar ali olha lá tá constando como cano vazio vou dar uma ajudinha ali pra esse sistema aí agora tá subindo a água direto 95 graus junta com essa aqui beleza tá ótimo aqui o que que tá errado temperatura corporal o que tá acontecendo ele vai chegar agora na temperatura né 34.9 ok aqui tá garantido garantiu lírio pimenta coquinho também tá garantida vamos lá no espaço dar uma olhada aqui eles estão desconstruindo ainda vamos ver esses desodorizadores como é que tá a temperatura aqui 60 ah beleza aqui eu já posso fechar que aí quando eu abrir esse outro lado aqui a temperatura se iguala com o lado de lá ok deixa eu dar uma acelerada mais ainda aqui que tá muito lento perfeito aqui também tá tudo certo essa aqui tá ociosa ideal seria ir lá né ideal seria ir lá aproveitar essa bolinha d'água aqui ó de 2kg e aproveitar como airlock né se eu abrir por aqui ó se eu abrir por aqui assim eu vou criar um airlock aqui com essa bolinha d'água aqui ó aí eu posso acessar lá e isolar essa fumarola aqui ela é pequenininha ela gera pouco mas gera né deixa eu ver como é que eu entro ali agora tem um pacu aqui mano morreu vixi maria veio todo mundo no pacu é eu tava melhorando o que mais a parte da saúde né deixa eu ver ah é aqui então vou colocar mais umas mesas hospitalares aqui eu tô sem sem cura né cura avançada eu preciso de ovo de vagalume solar que eu não tenho mais nenhum e tungstênio tungstênio eu tô fazendo tungstênio eu tô fazendo tenho 3 3 toneladas já de tungstênio o problema é que vagalume acho que já foi hein mano acho que vagalume é passado aqui nesse mapa meu aqui só se vier na impressora deixa eu dar uma olhada aqui 2 de atlético 4 de força 4 de aprendizado gastrofobia manusei escavação manusei força eu vou preferir um que tenha mais força eu vou preferir um que tenha mais força quem vai ser a bela deixa eu ver aqui últimos comentários tinha se inscreveu teve uma moça que se inscreveu no canal mas eu não consigo lembrar o nome dela cadê Ariadne Marques isso tá vendo a chama aí Ariadne Marques seja bem-vinda Ariadne você é fortinha viu é fortinha queria falar não é fortinha é você mano não era pra você tá fazendo isso deixa eu mudar aqui arte ninguém faz arte ninguém faz arte só que vai fazer arte é o Felipe e o Games Forever perfeito não vai dar ruim né mano e aí aos pouquinhos agora a gente vai decorando né vou copiar esse bloco aqui até aqui vai ficar estranho colocar aqui mano não vai ficar centralizadinho legal aqui poderia trocar aqui por um quadro grande deixa eu ver aqui um quadro grande o pilar pedestal ocupa quanto espaço ocupa um três pedestal é não ele ocupa dois mesmo aí eu não consigo colocar a moldura mas eu vou pôr assim mesmo moldurinha aqui ó decoração ali já tá top alguém precisa lavar a louça aqui hein cubinho de açúcar chá pauzinho ali pra mexer a animação ficou muito boa aqui da da ala médica viu a animação ficou muito legal aqui é só eu construir dois canos pra sair o aviso ali ó vou construir um cano aqui um aqui e aqui eu vou fazer eu tenho oito doente agora oito com pulmão de lima baúde estação vou botar esse povo pra ser tratado tem uma avançada ali eu vou trocar essa última aqui caramba não vai dar o espaço vou pôr mais uma avançada aqui estações não saúde eu canso de falar pro pessoal mano você só precisa se preocupar com decoração e arrumar a base e tal essas coisas só quando você realmente só precisa se preocupar quando você chega no late game que aí você precisa de uma exigência de moral altíssima entendeu então cada ponto de moral vai contar sabe fora isso mano é mais do mesmo a decoração no jogo aqui não vai quarto não 3, 6, 9, 12, 15 eu tenho 15 duplicantes por enquanto tá ok umas portinhas aqui caramba aqui tá com 3 de altura também agora que eu vi vamos arrumar isso aqui tem que destravar obrigado aqui e vão caber 1, 2, 3, 4, 5, 15 duplicantes perfeito já tá construindo as camas por isso que acelera esse processo aqui já tá ligado o DJ Bo já devem tá dançando nessa altura nessa altura e vamos dar uma limpada aqui nesse chão diminuir esse debuff aí eu não quero tirar as garrafas com a torneira que senão eles vão despejar a água eu não queria que eles despejassem só quero que eles vão colocando aqui no canis pra eu poder ir colocando os quadros cama ali vamos pôr os quadros dentro do quarto tela de pintura decoração mais 10% o nióbio dá mais 50% se eu não me engano é uma pena que não tem quadro de 4 espaços né o máximo que tem é 3 é assim mesmo alterações de qualidade de vida ainda não dá pra fazer ok ali tá pronto virou uma ala médica virou uma ala médica agora eu tenho vários locais pra tratar porém né eu preciso do lírio milagroso porque eu tô sem medicina e eu preciso de ovo de vagalume solar então já fica aí o recado já mano logo no comecinho já separa aquele vagaluminho já numa salinha já dá o se eu não me engano é fruto de seda fruto de seda pra fazer o solar e aí mano fica só mantendo a criação do solar é uma dica meio manjada aí mas que eu já deixo pra vocês aí vamos até os confins aqui até onde der por que que eu tô fechando aqui porque por causa do traje mano por causa do traje de voo mano se eu não isolar a área do traje de voo mano não dá pra jogar tá não dá pra jogar pelo menos por enquanto acho que isso aí vai ser assim pra sempre acho que eles nunca vão conseguir remover essa essa exigência toda de processamento mas a gente joga com o que tem né aí se você restringir a área de voo aí você tá tranquilo tá vou restringir a área de voo a esquadrada aqui dentro tá a parte onde eles vão trabalhar com o foguete fora isso fez uma bagunça tem alguém preso beleza hein meus parabéns Rafael e pior não é isso pior que quando ele soltar o traje aqui vai cair o xixi aqui no chão cadê ele cadê ele será que não tá mais acontecendo isso aí ele vindo aqui ó ó vamos ver ah lá isso é um problema isso é um problema isso aqui isso aqui tá errado deveria ter uma saída de líquidos aqui na estação de traje e uma saída de gases a saída de gases ia pegar o dióxido de carbono e a saída de líquido ia pegar né a urina essas coisas mas infelizmente não é assim ó tá garantido aqui já a plantação aqui é só aguardar agora o o aquecimento 34.9 já já aquece eu acho que essa quantidade de lira é o suficiente depois eu vou fazer as contas certinho mas eu acho que aquilo ali é o suficiente decoração aos pouquinhos a gente vai melhorando aqui no meio eu quero fazer com vidro quanto de vidro eu tenho eu tenho 825 quilos eu vou tirar isso aqui vou tirar isso aqui porque eu vou começar a subir com vidro daqui pra cima janelinha de vidro aqui acabou meu não sei que eu tinha mais diamante 1, 2, 3 3 em 3 uma estatuazinha em cada um qualidade de vida esse aqui é mais um dos motivos pra eu estar trabalhando agora com duas escadas na verdade aqui um deveria ser poste já faz tempo não sei porque eu não troquei ainda eu tenho material suficiente tenho 14 toneladas dá pra trocar tudo bloco de escultura grande isso aqui já vai dar aquele gás já na decoração aqui na parte das escadas vou aproveitar pra trocar aqui o poste de bombeiro o poste de bombeiro sempre vai do lado de dentro vai dar certinho eu acho valei sobrou 800kg de amálguma de ouro tá vendo tá tudo faltando medicina tá faltando medicina em tudo intermediária e aqui avançada o pulmão de limo se eu não me engano ele trata na intermediária eu não sei o que vai tratar na avançada ainda eu preciso ler direitinho depois o patch mas aqui ainda não tá não é certeza ainda né só depois que sair mesmo que vai ser confirmado mas com certeza vão ter vários hotfix tá com certeza vão ter vários hotfix nesse patch aqui já tô até vendo se ele entrar por aqui ele consegue passar linha reta não ele sobe aqui tem por aqui desce aqui desce aqui e aqui ele consegue ter acesso lá dentro quando chegar lá eu quero uma escada quero blocos adiabáticos fechando aqui fechando aqui escada até aqui eu vou deixar preparadão já e aí eles nunca param uma bomba de gás de aço uma automação e temporizador não pressão opa compressor de pressão o que mais por enquanto só depois o restante faz conforme a necessidade para não ficar perdendo tempo fazendo coisa à toa a minha tubulação para a entrada do gás natural passa aqui cadê ela essa aqui a tubulação ok iniciamos os trabalhos dois três quatro cinco vou terminar essas camas aqui logo os quartos que aí eu já removo essas daqui 15 aí perfeito beleza tudo garantido deixa aqui vai sair água pra caramba mano agora agora eu tô lascado e já até travou aqui acho que eu vou mandar essa água vou fazer aqui colocar um limitador aqui e essa água vai começar a vazar pra cá cortar uma escada aqui mandar essa água pra cá aí ótimo aí vai cair não tem que cair mesmo o bioma gelado perfeito tá que eu quero que tá vendo tem duas fumarolas de gás ó uma tem dois quilo e meio a outra tem dois quilo e meio as duas são idênticas as duas são idênticas mano eu vi só o tempo de 71 esse aqui eu não pesquisei ainda não cheguei nela mas deve ser a mesma coisa as duas pela quantidade ali e esse aqui mais seis e tem mais uma estrutura aqui mano agora que eu vi caramba tá tudo concentrado aqui nesse mapa mano e é isso aqui é outra fumarola se for de gás natural vão me matar vão me esculachar nos comentários já tô até vendo ok tudo certo tudo certo beleza então é isso aí tá ótimo já começou ali a parte da decoração agora tem a plantinha aqui que solta o o odor acho que vai ser o odor floral vai ser alguma coisa assim né o nome disso aqui que eles vão colocar e aqui eu preciso fechar de vez não é uma doença não sei que eu acho que o duplicante seja alérgico mas não é uma doença é um buff os duplicantes ganham cadê esse aqui não respirou caramba ele tá comendo aonde então se ele não respirou dura um ciclo e os duplicantes ganham um bônus de moral tá quando eles respiram esse esse germe aqui mas acho que não deveria ser um germe mas tudo bem tudo certo ainda tem muito vapor aqui muito vapor tudo tranquilo como é que tá aqui minha geração de oxigênio tá perfeito também tem bastante água aqui subindo aqui eu já posso deletar tudo cano da debuff de decoração não esqueçam e aqui eu já posso remover também essa área aqui fica livre pra eu poder fazer mais camas só trocar esse bloco aqui perfeito é isso aí então a gente se vê no próximo episódio já provavelmente começar a fazer essa parte aí da exploração espacial já fazer o foguete como é que tá a pesquisa já fiz as pesquisas tudo falta a mochila jato não fiz ainda a mochila jato fazer a pesquisa antes que eu esqueça tá ótimo essa parte aqui vai ser mais que o suficiente pra gente trabalhar com foguete o canto é sempre bom o canto é sempre bom porque aí você não precisa se preocupar com o lado de lá né então a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí Se inscreva no canal.